Segundo a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, citada por Notícias ao Minuto, os presidentes Joe Biden e Lula da Silva reunir-se em Washington e falarão sobre o apoio inabalável dos Estados Unidos da América à democracia brasileira e como os dois países podem continuar a trabalhar juntos para promover a inclusão e os valores democráticos na região e no mundo, particularmente antes da Semeira para a Democracia de março de 2023. Os estadistas abordarão igualmente formas de continuarem a trabalhar juntos diante de desafios comuns como as alterações climáticas, a segurança alimentar, o fortalecimento da paz e da segurança ou a gestão da imigração regional. Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como 39º presidente do Brasil no 1º de janeiro de 2023, em cerimónia realizada no Congresso Nacional em Brasília, dando início ao terceiro governo de Lula.